Oi, gente! E uma amiga minha vai fazer aniversário e aí ela me pediu Margarete, você me ajuda a decorar lá no dia da festa? Aí eu, como sou toda animada para essas coisas, já inventei mil coisas para decorar essa festa. E o que é bacana é o aniversário de Maria do Carmo e eu fico conversando com Patrícia e toda sugestão que eu dou para a Patrícia ela ama. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como estou fazendo os seus plás de papelão forrado com TNT que é baratinho, dá para você fazer uma quantidade enorme e ele fica lindo. Vou mostrar para vocês aqui todo o processo desde a hora que eu corto. Eu primeiro risquei todo no papelão vou mostrar para vocês no próximo... daqui a pouquinho. depois cortei numa máquina que eu tenho de cortar papelão, madeira, essas coisas depois eu passo para a etapa de colar que é essa etapa aqui onde eu pego TNT e colo e eu colo com esta cola branca da Tecbond e depois que eu faço essa etapa eu faço essa eu colo a beiradinha e a partir daqui eu vou colar outro círculo vermelho aqui para ficar um seus plás bem bacaninha. dá para você fazer em aniversário sem gastar muito porque uma folha de papel paraná custa em torno de 8 reais ele dá... ele dá um... depende muito do tamanho do soplá que você vai usar mas ele dá 6 6 soplás nesse tamanho aqui que tamanho é esse? deve ser 30 centímetros deve ser 30, 32 e o TNT é super baratinho então dá para você fazer mesas lindíssimas num casamento num aniversário ou até para o seu dia a dia se você não quiser... não quiser gastar muito para fazer isso e se você quiser fazer para a sua casa você pode fazer com a capinha de elástico também você faz ele no TNT e além disso ainda faz a capinha de elástico que eu ensinei em outro vídeo vou deixar aqui nos cards e também no link lá embaixo porque no celular os cards não aparecem mas eu vou deixar também no link lá embaixo para você aprender como é que faz a capinha e aí fica muito legal e aí vamos que eu vou te mostrando tudo que eu estou fazendo e depois já em outro vídeo eu vou mostrar como ficou a mesa depois toda decorada com esse soplá tá? então me acompanha que eu vou colocando encaixando alguns vídeos que eu fui gravando enquanto estou fazendo tudo isso e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu cortei, colei um TNT aqui com cola branca. Aí, o que é que eu vou fazer agora pra fazer o acabamento? Vou picotar. E picote-se bem juntinhos um do outro. E aí, ó, depois que eu picotei, o que é que eu faço? Eu passo cola branca pra ficar bem encharcado na beiradinha. E pronto. Pronto, com a cola bem encharcada, o que é que eu vou fazer? Eu vou, com um dedo eu vou puxando, ó, e com outro eu vou passando por cima da cola. O que é que acontece? Essa, como é TNT, ele vai absorvendo a cola que tá embaixo. E com o dedo aqui eu vou pressionando, ó. E até a própria cola que eu pego aqui, da beiradinha que eu passo por cima, já ajuda a colar. Aí dá pra fazer rapidão, ó. Quem não gosta de ficar pegando em cola, pode usar uma luva, é que eu não gosto. Depois que eu faço isso, eu ainda venho com um pincel. Ainda venho com um pincel e passo mais cola por cima, pra essas abinhas, ó, ficarem bem coladas. Pode passar à vontade, porque depois isso aqui vai ser coberto e a cola depois que seca também fica transparente. Agora é esperar secar, que a gente vai fazer o acabamento aqui pra o soplar ficar pronto. E aí eu cortei um molde um pouquinho menor, um pouquinho menor do que o tamanho original. Cortei um TNT nesse tamanho e eu vou fazer agora, ó, o acabamento. Passou cola e... Pronto, ali é só esperar secar. E aí, espero que vocês tenham gostado. Pronto, procurei ser o mais detalhista possível. E se vocês quiserem ver mais fotos da decoração, vou deixar aqui embaixo no box de informação as fotos depois do espaço todo arrumado. Clica em curtir, se você não tá inscrito ainda no vídeo, se inscreve. Tô faltando bem pouquinho pra chegar em 50 mil. E divulgue nas suas redes sociais. E se você fizer, me conta como é que ficou, tá? Beijinho, tchau, tchau. Tchau. Tchau.